Agora chegou a hora também da gente cantar os parabéns, quem é que tá fazendo aniversário nesta quarta-feira? Olha um parabéns pra Larissa Souza, do Departamento de Comunicação da Prefeitura do município de Tijucas. Parabéns Larissa, felicidades. Felicidades também pra mamãe aí, né, a recém-mamãe Xênia, que completa mais um ano de vida. Vai pagar bolo pra nós, hein Xênia? Quem está de parabéns também é a arquiteta, a Marluce da Rosa Schmidt, que completa mais um ano de vida. Muitas felicidades, Marluce. Quem também tá de parabéns, olha aí o nosso bombeiro comunitário, o João da Silva Júnior, parabéns, João. Parabéns também pra Viviane Silveira Custódio, completando mais um ano de vida nesta quarta-feira. As felicidades agora vai pra Ellen Gomes, também completando mais um ano de vida. Parabéns, Ellen. Parabéns pro nosso amigo corretor de imóveis lá de Itapema, morador de Tijucas, o nosso amigo Jaysson da Silva, que completa mais um ano de vida nesta quarta-feira. Parabéns, Jaysson. Parabéns pra Marla também, completando mais um ano de vida nesta quarta-feira. Marla, o jantar é por tua conta e por conta do Rafa hoje, hein? Pode convidar que a gente vai. Parabéns pra você, Marla. São estes os aniversariantes do dia. Marla.